Tudo o que está ao meu redor Tudo o que está ao seu também Todas as mentiras entre nós Tudo o que eu fiz, meu bem O mundo não é diferente Pra nós o amor, você acabou O sol já não brilha pra mim Do amor, nada mostrou Por favor, vá embora Por favor, vá agora O mundo não é diferente Pra nós o amor, você acabou O sol já não brilha pra mim Do amor, nada mostrou Por favor, vá embora Por favor, vá agora Por favor, vá embora Por favor, vá embora O sol já não brilha pra mim 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 O sol já não brilha pra mim